A Secretaria de Estado de Produção Rural, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, destinou neste mês de novembro mais de 505 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar para 56 entidades do Estado. Apenas neste mês foram investidos mais de R$ 1,1 milhão, recurso disponibilizado pelo Ministério da Cidadania para a compra de produtos de 201 agricultores familiares, atendendo a 16 municípios do Amazonas. Os produtos adquiridos são entregues nos municípios por meio das unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. O programa atende 55 municípios do Amazonas, buscando apoiar a comercialização da agricultura familiar e adquirir produtos de qualidade. O Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo incentivar a produção local com base na agricultura familiar, por meio da aquisição e destinação de alimentos, para atender as necessidades da suplementação alimentar das pessoas que se encontram em risco de vulnerabilidade social e ou em estado de insegurança alimentar e nutricional cadastradas nos municípios que se integraram à iniciativa. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.